Devido ao protesto do combustível muito alto em Goiás, o protesto, então as distribuidoras em Goiás, em Senador Canego, estão todas interditadas por caminhoneiros. E já começou a faltar combustível em vários postos em Goiânia e aqui em Séries, em Realma, também já está começando a faltar. Com certeza, com esse tanto de carro aqui abastecendo, automaticamente já vai também faltar combustível. Está se precavendo ainda? Está possível falta de combustível? O povo está falando que vai parar de comprar, mas estão expostos, então a gente tem que abastecer antes. A fila realmente está enorme. Já está faltando, o S10 está desde manhã, a gasolina faltou, o etanol está para acabar. O caminhão nosso carregado lá e está travado lá na barreira, lá no protesto. Novo mundo. Acredito que amanhã de manhã normaliza, todinho. E ainda, conseguiu o petróleo? Consegui, depois de 40 minutos aguardando a fila. Com esse protesto em Goiânia, será que vai continuar essa falta de combustível? Vamos ver. Eu acredito que sim, mas tem que ter um choque para ver se abaixa o valor do combustível. Com certeza, se eu correr atrás, já está só tem 4 mil litros ali agora. E a gente precisa trabalhar a semana inteira, provavelmente não vai ter combustível na cidade. Então, se não tiver, estamos parados. Fazer o quê? Antigamente, quando a corrida era R$1,00, a gasolina era R$0,50. Hoje, está praticamente o preço a preço, a corrida é R$5,00. A gasolina já está chegando a quase R$5,00 também. Então, está difícil, está ficando difícil. Já tem que chegar a um momento que tem que encerrar a profissão e parar, né? Porque está difícil. Está ficando difícil. A carga demais, só impostos aumentando. E a gente, na luta e no trabalho autônomo, muitos não têm como fazer outras coisas. E fazer o quê, né? Espera ver o que acontece. Aqui é o posto Beira Rio. Olha também a fila que está para abastecer o veículo.